Eu quero agradecer nesse momento a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro que compartilharam esses momentos nestes 28 anos no programa Educar para Crescer. Muito obrigada a todos vocês, mas eu tenho um pedido a fazer. Que vocês continuem ouvindo Educar para Crescer, que daqui para frente terá o comando da nossa Cristiane Brux e sua equipe, que é a Sheila e a Darcia, a nossa Darcia Neves Moreira, gente, vai estar junto também. Então, que vocês possam continuar ouvindo o Educar para Crescer, porque eu vou estar sentindo cada um de vocês no coração delas, mas no meu coração também. Muito obrigada.